Olá, tudo bem? Hoje nós vamos aprender, meu nome é Bárbara, e nós vamos aprender eficácia das normas constitucionais em direito constitucional, tá bom? Isso é um tema bastante importante, os concursos cobram bastante em todos os níveis de concursos, técnico, analista, enfim. Então, é um tema bastante importante para você ter bastante atenção, não é difícil, mas tem que aprender certinho, prestar atenção com calma, tá? Essa é uma classificação feita por José Afonso da Silva, em 1967. É importante ressaltar que, muito embora a gente vá separar as normas constitucionais em termos de eficácia, a gente tem que ter como base que toda a Constituição nossa tem eficácia, tá? Então, todos os princípios, todos os dispositivos constitucionais, ele tem efetividade, conforme o Conrad Hess escreveu no seu livro Força Normativa da Constituição. Então, muito embora a gente vai separar as normas constitucionais com limitação ou com eficácia plena ou contida, nós temos como base que todos os dispositivos da Constituição, eles têm eficácia e têm efetividade, porque ela está infigente, então ela existe a nossa lei maior, tá? O Michel Temer, no seu livro, ele escreveu que temos uma diferença entre eficácia social e eficácia jurídica. Então, em razão disso, muito embora a nossa Constituição ela esteja em vigor, então ela tem eficácia social, porque ela está em vigor, ela está regendo nossa vida, a eficácia jurídica, em muitos casos, depende de uma lei infeconstitucional. Então, nem sempre há uma eficácia jurídica, embora exista uma eficácia social, tá? Ele faz essa diferenciação, mas o Conrad Hess diz que tem efetividade, então são termos diferentes, mas a gente pode adaptar os dois para a mesma coisa, tá? Então, embora a nossa Constituição, muitas vezes, ela tenha direitos, dispõe de direitos que às vezes dependem de lei para serem aplicados, ela está em efetividade, tá? Ela tem efetividade, aliás. Então, as normas constitucionais podem ser classificadas por eficácia plena ou imediata, eficácia contida e eficácia limitada, tá? A eficácia limitada vai ser separada depois em dois tópicos, eu coloquei aqui, então é bem facinho, a gente vai olhar cada uma, exemplos, jurisprudência, enfim, tudo que a gente pode ver a respeito do assunto, a gente vai ver nessa aula, tá? Vamos lá. Normas de eficácia imediata ou plena. Nesse caso, as normas são auto-aplicáveis. Não necessita de autorização, burocracia nenhuma para ela ser aplicada. Então, está escrito na Constituição, é seu direito, ela se aplica ali na hora, você pode só argumentar que está na Constituição, tem que ser respeitado o seu direito, tá? Então, não necessita de autorização e nem complementação. Então, aqui, ó, você é diretamente na Constituição, seu direito é direto na Constituição, não existe meio termo, é direto, tá? Um caminho direto, tá? Exemplos. Aplicação da Federação, no artigo 1º, Saúde e Educação. Lá no artigo 1º, está escrito lá, é uma união dissociada dos Estados do Brasil, uma federação, uma união dissociada dos Estados. E fica o quê? Que os Estados não podem se separar e não precisa, para esse artigo 1º ser eficaz, não precisa de nenhuma lei infraconstitucional dizendo, olha, a Federação é assim, assim é assado, não pode se separar. Não, porque aquele artigo, ele se basta em si mesmo, ele já diz o suficiente, tá? E Saúde e Educação também, lá no artigo 5º, como direito fundamental seu, você tem direito à educação e à saúde. Então, não precisa de nenhuma lei dizendo, olha, o direito à educação e à saúde é assim, 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 assim. Não, porque o artigo já se basta em si mesmo, tá? Vamos lá. Eu coloquei aqui uma jurisprudência, eu sei que é ruim de ler, mas eu acho que é importante você saber como funciona nos tribunais, essa jurisprudência já está firmada aí, tá? É no Supremo Tribunal Federal. A atual relatora era a ministra Camino Lúcia, que agora é a presidente, no caso, né? Aqui é uma ação direta de inconstitucionalidade sobre a organização e estrutura de administração pública, tá? E a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Ela diz aqui na sementa que o artigo 134 da Constituição é uma norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata. O que esse artigo 134 da Constituição diz? Que a Defensoria Pública tem autonomia funcional, administrativa e não pode subordinar qualquer... No Estado não pode subordinar a Defensoria Pública. Então, ela diz o quê? Nesse artigo 134, ele se basta em si mesmo, não precisa de nenhuma lei e não pode nenhuma lei restringir ele. Por quê? Porque a Constituição já deixou bem claro nesse artigo que a Defensoria, ela tem autonomia funcional e administrativa e o Estado não pode cercear essa autonomia. Por quê? Porque a Constituição já disse bem claramente que aquele artigo é de aplicabilidade plena e imediata, tá? Um desses exemplos é esse. Vamos lá. Normas de eficácia contida. Aqui que o bicho começa a pegar. Por quê? A norma de eficácia contida, ela tem aplicabilidade imediata. Só que ela é escrita, de certa forma, que dá abertura ao legislador restringir a sua aplicabilidade depois, tá? Vamos lá. Conteúdo amplo, mas que dá possibilidade ao legislador de restrição. Então, enquanto o legislador não restringir essa norma, ela tem aplicabilidade imediata e plena. Mas, como é de um largo espectro, o legislador pode ir lá e restringir alguma aplicabilidade, dar uma condição para ser aplicável aquela norma de forma plena. Então, enquanto ela não for restrita, ela será aplicada plenamente. A partir do momento que o legislador decidir restringir ela, aí ela vai ser aplicada de acordo com aquela lei que restringiu ela, tá? Então, vamos lá. O livre exercício profissional é o exemplo que cai em todos os concursos que eu já vi na minha vida, cai esse livre exercício profissional. Lá nesse artigo, diz que é livre o exercício profissional de acordo com o que a lei diz, exatamente. Não sei o artigo, diretamente eu não sei de qual o artigo, mas a lei diz assim, é livre o exercício profissional de acordo com as regras da lei, por exemplo. Então, quando a gente analisa a norma primeiro, a gente vai ler essa frase aqui, livre exercício profissional. Então, de primeira mão, você fala, ah, então qualquer um pode exercer qualquer profissão. Sim, qualquer profissão pode ser exercida por qualquer pessoa, mas daí vem aquela vírgula e o resto do artigo. Então, aquele resto do artigo, da abertura para o legislador infraconstitucional, regula aumentar aquela lei, por exemplo. Eu posso ser advogada, mas eu tenho que fazer o exame da ordem antes. OAB. Eu posso ser médica, mas eu tenho que tirar a carteira do médico. Ah, eu tenho que ser jornalista, mas eu tenho que tirar a carteira do jornalista. Eu tenho que fazer um curso, eu tenho que passar numa prova, enfim. Então, essa é uma norma de eficácia contida. Enquanto não existisse essa lei infraconstitucional, igual antes, por exemplo. Quando você se formava, faz alguns anos atrás, e você se formava em direitos, você se tornava advogado automaticamente. Por quê? Porque não existia essa lei, depois da vírgula, que determinasse para fazer o AB. A partir do momento que o legislador viu e editou essa lei e criou o exame da ordem, a partir de agora, o exercício profissional é condicionado a passar na ordem dos advogados do Brasil. Antes não tinha essa regra, agora tem. Então, antes não era porque não existia essa regra que ninguém podia ser advogado. Muito pelo contrário, todo mundo podia ser advogado. Agora que existe a regra, só quem passa no AB pode ser advogado, tá bom? Então, aqui ó, olha o desenho. Você tem a aplicação direta da lei com a Constituição, mas caso venha uma norma depois e condicione esse exercício, ela vai ser condicionada a norma. Antes ela é plena, depois ela é condicionada, tá bom? Contida. Vamos lá. Um exemplo de norma de eficácia contida que o Tribunal superou o trabalho. O artigo 7º, inciso da Constituição, ao escrever nos termos da lei, não se revela autoaplicável, tratando-se de norma de eficácia contida. Ó, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço do empregado. Então, quando você olha lá na Constituição, a norma a respeito do aviso prévio, ela é de uma forma que pode ser interpretada daquele jeito plenamente? Pode. O aviso prévio proporcional ao tempo de serviço do empregado, tá? Mas, se vem uma norma, se o legislador esqueceu aquela norma depois da vírgula, não, ó, deve ser interpretada da forma que aquela norma infraconstitucional veio para regular aquela situação que a Constituição deixou meio aberta assim para o legislador, entendeu? Então, o direito do aviso prévio, ele é um direito constitucional? Sim, ele está lá no artigo 7º da Constituição, então ele é um direito constitucional, mas ele vai ser aplicado de acordo com a norma infraconstitucional infraconstitucional que determina a respeito dele, tá? Então, nem sempre é direito constitucional, é, mas tem suas ponderações que a lei infraconstitucional vai dar, tá bom? Vamos lá. As normas de eficácia limitada, não. Elas necessitam de regulamentação infraconstitucional para ela ser aplicada. Na Constituição, você vai ler e você vai ver que não tem como ela ser aplicada ali plenamente do que está escrito na Constituição. A Constituição não dá a possibilidade dela ser aplicada ali na hora, só com a Constituição na mão. Ela precisa de uma outra norma para regulamentar, para fiscalizar, enfim, para fazer ela funcionar, aquele direito funcionar para você, tá bom? Ó, podem traçar parâmetros para a criação de órgãos, podem traçar programas, por exemplo, organização de territórios, tá? Então, nesse caso, a norma de eficácia limitada, ela precisa de uma lei para você atingir a Constituição. Não tem como você atingir ela sem aquela lei. É o direito que existe, mas é condicionado por lei, tá? Essa classificação da norma de eficácia limitada, ela é dividida em duas. E agora a gente vai ver essa divisão, tá? Norma de eficácia limitada de princípio institutivo ou organizativo. Essas normas de eficácia limitada de princípio institutivo ou organizativo, elas são normas que servem para organizar o Estado. Por exemplo, comando de organização estatal, estruturação da administração pública, temos órgãos, temos ministérios, temos a administração pública vai ser assim, vai ser a Estado, o Legislativo vai funcionar dessa forma, vai ter a mesa, vai ter a Câmara, como que se forma a eleição da Câmara. Então, tudo isso precisa de uma lei infraconstitucional que determine, por exemplo, ah, então tá, lá tá escrito que vai ter uma eleição para a mesa da Câmara. Mas a Constituição não diz como que vai ser feita, quem que vai votar, onde que vai ser feito, como que vai funcionar, se é por uma aranha, como que vai ser. Isso que cabe é o regimento interno. O regimento interno. Então, é através do regimento interno que você vai ter certeza de como que vai funcionar essa previsão que a Constituição deu, tá bom? Então, você batendo no olho na Constituição, você nunca vai saber, olha, ah, mas a eleição da Câmara, como que se faz? Eu procurei aqui na Constituição, não tem nada a respeito de como que vai ser, quem que vai abrir a eleição, quem que vai ser, quantos cargos são, quem que vai ser responsável por contar os votos, enfim, o regimento interno, que é uma lei, vai determinar como que vai ser feito, tá? Então, isso é um comando de organização, mas não é um direito aplicável automaticamente, porque ele depende de organizações e determinações infraconstitucionais, tá? A efetiva criação deve vir por lei infraconstitucional. Então, por exemplo, vamos imaginar, hipoteticamente, que a mesa apareça lá na Constituição que tem que ter uma eleição da mesa da Câmara no dia X. Só que o regimento interno da Câmara não foi feito. Como que eu vou fazer a eleição da mesa da Câmara se eu não sei como que se faz a eleição, quantos cargos são, quem que conta os votos, quem que é o presidente, quem que não pode ser presidente, tá? Que dia vai ser, tá? Que cargo que é, enfim. Sem o regimento interno não tem como ser aplicada essa norma. Então, a efetiva criação da norma, assim, a casca da norma é feita para a Constituição, mas o seu interior é feito pela lei infraconstitucional, tá? Então, é só através disso essa norma vai ser feita. E é importante ressaltar que essa divisão do princípio da eficácia limitada, essa é para a organização da administração do Estado em geral, tá? Nós temos a eficácia, normas de eficácia limitada, aqui, ó. Desculpe, tá? Eu coloquei um exemplo aqui, que é a criação dos territórios, conforme eu coloquei aqui no primeiro slide, tá? Ó, a criação dos territórios está no artigo 18 da Constituição, parágrafo 2º, ó. Os territórios que integram a União e sua criação, formação em Estado ou reintegração no Estado de origem serão regulamentadas por lei complementar. Ou seja, para você criar um território, para você colocar, para transformar o território em Estado, ou para você unir o território novamente ao Estado que ele estava, tudo isso, todas essas regras, todos esses pormenores vão estar em lei complementar. Então, a Constituição só determinou que tem que ser em complementar. O resto cabe ao legislador ordinário normal fazer, tá? Vamos lá. Já as normas de eficácia limitada de princípio programático, elas mandam o legislador fazer um programa. Então, é como se ele falasse assim, olha, eu quero que você faça saneamento básico. Dessas formas, mas cabe ao você fazer o programa de saneamento básico, mas eu quero que você faça saneamento básico, tá? Mas você tem que fazer a lei de como a gente vai aplicar esse saneamento básico nas cidades. Mas, o saneamento básico é um direito, tá bom? Vamos lá. Estabelece programas a serem implementados. Realização de fins sociais. Em geral, essas leis de princípio programático, elas são de cunho social, por exemplo, de educação, saneamento básico, saúde, SUS, por exemplo, é um programa, tá? Então, em geral, esses programas a serem aplicados pela nossa Constituição de 1988 são com fins sociais. Eu coloquei aqui um exemplo, ó. A saúde é direito de todos e dever do Estado, ó. Garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos. Ao acesso universal e igualitário às ações e serviços da sua promoção, proteção e recuperação. Ou seja, na análise desse artigo aqui, você observa que esse acesso universal e igualitário é um programa. Então, cabe ao legislador infraconstitucional observar através de uma lei como que vai ser feito esse acesso universal e igualitário. Será que vai ser feito os postinhos? Será que vai ser feito por hospital? Quem que é responsável pelo hospital? Quem que é responsável pelo postinho? Quem que tem que pagar as cirurgias de alta complexidade? Quem que tem que pagar os remédios? Os remédios vão ser de graça? Não vão ser? Enfim, tudo isso são programas que a Constituição fala, olha, tem que existir, mas cabe a você fazer, tá? Não cabe a mim escrever um programa aqui, tá? Cabe a você fazer o programa. Até porque os programas podem ser modificados com muita facilidade, porque às vezes não dá certo o programa, às vezes você tem que modificar ele. E emendar uma Constituição é muito mais difícil. Então, por lei infraconstitucional, é muito mais fácil você deixar os programas mais atualizados com a sociedade do que uma Constituição, não é verdade? Vamos lá. Eu fiz um método aqui, só um pouquinho. Porque às vezes a gente não consegue analisar a lei e observar o que acontece se aquela norma constitucional ela ficasse plena, contida, limitada, enfim. Então, esse método é bem mais fácil da gente observar, tá? Vamos lá. Primeiro, você vai observar a norma e imaginar a sua aplicabilidade. Vamos voltar aqui e a gente vai pegar um... esse exemplo do artigo 196. A saúde é o direito de todos e o dever do Estado, tá? Até aqui você observa que você pode analisar esse artigo como a eficácia plena, né? A saúde é o direito de todos e o dever do Estado. Então, o que significa o quê? Que o Estado tem que prover a saúde pra você. Então, se você está passando mal no meio da rua, ela se desmaia, tem que ir ao hospital público e cabe ao hospital público pagar pra você, tá? Vamos lá. Caso seja possível a sua aplicabilidade direta, é possível que aquilo ali seja... que aquela norma seja de aplicabilidade imediata. Então, ela se basta, tá? Lá no artigo 5º, tá lá direito a saúde. Então, aquela norma se basta em si. Ela é autoaplicada. Então, ela tem aplicabilidade direta quando você analisar lá, tá? Caso a sua aplicabilidade direta possa ser restrita ou cerceada, ela é uma norma contida, de eficácia contida. Opa, desculpe. Vamos voltar aqui. A saúde é direito de todos e dever do Estado, tá? Garantido mediante políticas sociais e econômicas. Tá? Olha aqui, você pode ver que abre um espectro, esse artigo 96, é bem complexo, eu vou explicar depois, mas eu peguei por um exemplo, enfim, esse artigo 96, ele é tão amplo que pode haver cerceamento pelo legislador, você não acha? Então, as políticas sociais que devem determinar a saúde, como que vai ser provido o direito à saúde ou não, nesse artigo você pode tirar essa interpretação, não é verdade? Então, vamos lá. Caso você não veja como ser aplicada diretamente, é uma eficácia limitada, vamos lá aqui, nesse artigo aqui. Os territórios que integram a União, a sua criação e a transformação em Estado, são reguladas por lei complementar. Você consegue analisar esse artigo 2º e imaginar ele sendo aplicado sozinho? Territórios integram a União. Até aqui você consegue imaginar que ele pode ser aplicado sozinho. Território, ele pertence à União. Ok. Mas a sua criação, como que você vai criar um território, vai transformar ele em Estado ou vai reintegrar ele a um Estado sem essa lei complementar aqui? Não tem como. Então, nessa análise desse artigo aqui, você lendo ele, você não consegue aplicar ele diretamente. Não chega alguém e fala, olha, aplica o território aqui. Tá, mas não tem lei. Então, não tem como você fazer isso sem a lei complementar, tá? Então, nessa última observação aqui, nesse último método de análise aqui, você pode ver que não tem como aplicar diretamente aquele artigo. Então, ela tem eficácia limitada, tá? O que a gente se confunde bastante é entre a aplicabilidade imediata e a aplicabilidade contida, tá? Então, você tem que prestar bem atenção, assim, e ficar ligada na jurisprudência, porque, às vezes, o direito à saúde, por exemplo, ele parece ser limitado, mas ele não é, ou é contido, mas ele não é, tá? Então, a gente vai dar uma olhada nos exemplos agora, vamos lá. Essas são observações importantes, porque o grande número das ações são a respeito disso, tá? Eu coloquei uma jurisprudência aqui a respeito do direito à saúde, ó, tá? Medicamento não padronizado. É uma ação que foi ajuizada na justiça que requer medicamento ou direito à saúde, enfim, para um cidadão. Ele foi, ele... O argumento do Supremo Tribunal Federal aqui foi que, ó, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido que, apesar de caráter meramente programático, o artigo 9, 6, como a gente viu aqui atrás, ó, aqui a gente pode aplicar diretamente, mas aqui dá aparência que é uma programação do SUS e ações e serviços. Não dá a impressão disso? Tá. O STF falou que ele tem... Esse artigo 9, 6 tem cara de ser programático, tá? O Estado não pode eximir do dever de propiciar os meios necessários à direita à saúde do cidadão. Significa o quê? Que muito embora aqui no artigo 9, 6 seja programático, o artigo 5 também trata da saúde. Então, muito embora a programação do artigo 9, 6 talvez não seja feita, ou seja feita, ou não seja aplicada de forma eficiente, o artigo 5 garante o direito à saúde dos cidadãos. Então, muito embora o artigo 9, 6 possa ser programático, o artigo 5 é de aplicabilidade imediata. E já que o artigo 9, 6 trata da saúde e a saúde é uma norma de aplicabilidade imediata, não é a falta da programação que vai cercear o direito do cidadão de ter saúde, tá bom? Então, basicamente, é isso que o STF determina em questões de saúde e medicamentos, ó. Tem-se orientado no sentido de ser possível, judiciário, determinação de fornecimento de medicamento, tá? Porque é um direito fundamental, não é porque o poder público não tem um serviço eficiente de saúde, enfim, todos os problemas que nós conhecemos, que o cidadão vai ser cerceado do seu direito à saúde, tá? Vamos lá. Temos outra aqui, importantíssimo, que é de creche, de direito à educação. Aqui é uma do STF também, o Ayres Brito, que já se aposentou de 2012, mas é uma jurisprudência que ainda é aplicada amplamente em todos os tribunais. Nós vamos analisar aqui, ó. Matrícula de criança em creche municipal. Avanço para verbar que, conforme a jurisprudência dessa casa, considera-se a norma de direito que dá direito à educação às crianças de eficácia plena, ó. Direito à educação de eficácia plena previsto no artigo 4º do artigo 208, do inciso 4º do artigo 208 da Constituição. O comando constitucional não comporta afirmativa que é um direito pró-futuro, ou seja, aqui o Ayres Brito que diz o seguinte, muito embora o artigo 208 e o inciso 4º pareça programático, ou seja, ah, vamos propor, vamos colocar creche para todas as crianças, enquanto isso, vocês fiquem na rua? Não. O direito à educação é o direito fundamental. Então, muito embora o artigo 208 pareça programático e de eficácia diferida no tempo, essa interpretação é uma realidade desejada pela Constituição, ó. Que diz sobre o direito à educação, ou seja, é primário. O que ele quer dizer em geral é o seguinte, o direito à educação é um direito fundamental. Não é porque o artigo 208 falou lá, cabe aos municípios fazer escola, creche para todo mundo, que caso não tenha creche, a criança não vai poder ir para a escola porque o poder público vai falar, ah, mas a Constituição deixou isso para frente e a gente ainda está se adaptando. Claro que não. O direito à educação e o direito à saúde, conforme a outra jurisprudência que eu falei, aqui que eu mostrei para vocês, ambos são de aplicação imediata, tá? Então, prestem atenção, analise bastante as jurisprudências, eu acho que é um tema bastante complexo nesses casos. Eu acho que nos concursos de geral eles não cobram casos complexos como saúde e educação. Em geral, eles cobram as diferenças entre aquela lei da... aquele artigo lá que regulamenta a profissão, eles vão cobrar normas assim que são bem claramente que já são distintas na jurisprudência da doutrina como de eficácia contida, plena e imediata, tá? Essas observações importantes a respeito de educação e saúde é para você ficar sabendo como está a discussão nos tribunais porque é um tema bastante contemporâneo que pode cair na sua prova às vezes discursiva uma prova que você vai fazer mais complexa então pode cair sobre isso, tá bom? Então vamos recapitular aqui um pouquinho para você ter lembrar vamos relembrar tudo aqui vamos lá Normas de eficácia plena e imediata bateu na constituição conseguiu olhar e imaginar aquela lei sendo aplicada sem mais nada ela é eficácia plena ou imediata Normas de eficácia contida você bate o olho você vê que ela pode ser aplicada mas ela é tão extensa e que propicia ao legislador também limitar ela ou conter ela dar condições para ela ser feita então lembre que a diferença entre as duas ambas são de aplicabilidade imediata só que a contida pode ser limitada depois da lei infraconstitucional e a eficácia limitada é aquela aquela norma que você tem certeza que não tem como você aplicar diretamente com a norma da constituição que precisa de algum requisito a mais que precisa de condições que precisa de de detalhes que a constituição não deixou então batendo o olho na norma de eficácia limitada você sabe putz não tem como aplicar sozinha essa daqui essa aqui precisa de alguma coisa que diga como que faz como que é o coro etc tá essas normas de eficácia limitada é assim você não consegue aplicar ela diretamente tá bom então é isso aí gente eu espero que vocês observem bastante os exemplos que eu te dei é um tema bastante chatinho até por causa dos nomes mas quando você aprende a distribuir o método você é fácil é bem fácil de primeira você consegue aprender essa matéria tá bom muito obrigada até mais tchau 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 tchau